Pessoal, vamos lá, manutenção da máquina 4.0 da Mactiva. Pessoal, depois de dois anos, ó, espanou, né, ó, espanou o nosso bastonete onde fica o seu cabeçote, tá? Aí eu comprei até as borrachinhas, os O-Ring, né, que vedam o cabeçote. Eu vou mostrar passo a passo pra vocês. Aí pra me soltar, eu peguei uma porca e contra porca, né, aí eu vou soltando aqui, ó. Ó, solta bem facinho, ó, já tá em mãos, né, ó. Vou, a hora que dá resistência, eu vou com a chave, né. Vai ter que ter duas chaves, né, se for inglesa, duas chaves inglesa, pra rodar a porca e contra a porca. Vou calar então. Ó, a gente vai pegar a cota contra a porca e soltar. Pessoal, ó, voltando aqui, ó, cota, é, porca e contra a porca, né. Só que também tem, como eu tinha essas duas ferramentas, eu optei em usar as duas, tá vendo, ó. Já soltei, ó. Né, ó. Ó, olha como tava espanado, tá vendo, ó. Ó. Espanou legal, né. Eu volto aqui, pra soltar a outra. Pessoal, só que também tem a opção, ó, da chave Allen, tá vendo, ó. Aí, ó, ó, vou pôr bem pertinho na câmera aqui, ó. Uma chave Allen pra soltar, ó. Pra soltar e pra colocar, tá bom. Peraí que eu vou soltar e já volto pra vocês. Pessoal, ó, como eu falei agora há pouco, tem a parte aqui da chave Allen, tá vendo, ó. Aí eu tenho a minha parafusadeirinha, que é a minha liga inseparável. Nela veio um pininho Allen, ó. Tá vendo, ó. Então é adaptável, ó. Vamos ver se vai dar pra me soltar lá com ela. Tá? Eu aperto o mandril dela aqui, ó. Tá apertando, é soltando, né. Vamos fazer o teste aqui. Ó. Adapta perfeito, tá vendo, ó. Ó. Já soltou, pessoal, ó. Tá? Então, a gente vai colocar a nova dessa maneira, beleza? Então, vou eliminar, ó. Olha como espanou, ó. Mas também foram dois anos de uso. Pessoal, vou fazer um agradecimento pra o Juan e a Samira. Samara. Samara ou é Samira? É, daqui a pouco eu vejo certinho e falo. Lá da Mactiva, tá? Pessoal, pronto atendimento aí. Só demorou pra chegar por conta do correio, tá, pessoal? Eles me enviaram no mesmo dia lá, que eu paguei lá via Pix, bem rapidinho, né. Ó, tá? E aí, o correio que demorou pra trazer, tá? Falou que não tinha ninguém na loja, não sei o que. Aí, eu fui buscar presencialmente hoje lá, no centro de distribuição. Então, isso aqui vai ser descartado, né, lixo. E vamos para o novo. Novo é novo. Mostrar pra vocês, ó. Ó, caixinha, tudo certinho, identificado. Veio embaladinho, tá? Ó, veio os oringues que vai no cabeçote. Cabeçote, tá? Ó, o manípulo certinho, tá? Ó, os parafusos certinho, original. Então, acredito que pelo menos mais dois anos. Aí, aí compensa. Pessoal, não ficou tão caro, tá? O valor das peças de reposição ficou R$260,00 com o frete. Então, R$240,00 mais R$20,00 do frete aqui pra minha região, tá? Ó, eu vou colocar aqui certinho, ó. Sol, vamos lá. Ó. Então, na caixa veio as duas borrachinhas, que é essa vedação aqui nova, ó. Tá? Eu tinha até improvisado uma aqui, ó. Que a minha tinha rasgado, né? Ó. Eu vou colar ela aqui novamente. Nova, tá? Zera. E aqui é original. Então, eu vou mostrar passo a passo também como substituir isso aqui. Beleza? Que isso aqui, pessoal, tem gente que corta. Quando ela escapa aqui, ó. Tá vendo, ó? Ela escapa. Ó. A minha já tá tão ressecada que tá soltando. Tá? Então, dois anos, né, pessoal? De limpeza. Aí, você lava. Né? Aí, você trabalha com ela e vai ressecando mesmo. É borracha, né? Tá? Então, eu colei aqui, ó. Aí, eu vou soltando aqui, ó. Tá? Aí, eu vou dar uma raspadinha aqui na canaletinha dela. Né? Ó. Tá bem coladinha, tá vendo? Não, ó. Como essa borracha preta não é a própria, tá vendo? Aí, ela quebra mesmo. Tá? Ó. Aí, eu vou tirar aqui e mostrar pra vocês como substituir. Tá? Vou deixar aqui e o cabeçote aqui. Cuidado pro cabeçote não cair no chão, né? Procurar trabalhar sempre na mesa. Tá? Ó. Aqui, pessoal, mais um detalhe, ó. Aproximar com a mão. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Eu vou até o limite, ó. Ó. Chegou no limite. Chegou no limite. Tá vendo? Aí, eu vou encostar só pra parafusadeira, bem devagarzinho. Pra não correr o risco também de espanar, né? Porque como essa peça aqui é alumínio e aqui é metal, então o metal sempre é mais resistente, né? Ó. Encostou, travou, parou. Beleza? Mais um aqui, ó. Aí, ó. Encostou, travou, parou. Beleza? Então, aqui já foi feita a substituição. Aí, a gente vai fazer o teste, ó. Tá? Os dois manípulos novinho, ó. Tá bom? Ó. Que vieram lá da Mactiva. Ó. Então, pessoal, a manutenção da máquina da Mactiva é bem simples, né? Se você for ver bem, não tem segredo, tá? Ó. Como eu encostei, eu venho, ó. Tá? Tá? Eu vou... Só, a manutenção é simples da máquina da Mactiva. Ó. Aqui, pra trocar, é bem simples, vocês viram, né? Soltei. Tanto você consegue soltar com porca e contra porca, tá? Só que você tem que ver o fio da rosca certinho. Tá bom? Pra não espanar o parafuso novo. Né? Pra você instalar. Tá? Ou com a chave Allen. Você viu, né? Que a chave Allen é bem simplesinho, né? Tanto manual, como com a parafusadeira. Então, deu certinho. Encostei. Só dei meia volta, né? De torque, né? E ficou certinho. Aí, ó. Pra você ver que ficou certinho. Vem com o manípulo. Ó. Tá ok? Encostou. Certinho. Tá? Então, essa parte aqui já foi substituída. Agora, agora a gente vai fazer a parte do cabeçote. Tá? Vamos fazer a parte do cabeçote. Vou fazer a limpezinha aqui. Com a faquinha mesmo, né? Com essa faquinha. E aí, eu vou mostrar pra vocês. Pessoal, agora a gente tá na parte da limpeza aqui, ó. Do cabeçote. Pra substituição dos oringues, tá? Ó. Eu tô usando aqui a minha mesa mesmo, porque não tô produzindo nada, tá? Então, eu vou raspar aqui, ó. Os restinhos que fica de cola, né? Só toma cuidado pra não furar a mão. Tá bom? Cautela aqui. Toma cuidado pra não raspar muito, pessoal. Porque como é de alumínio, né? Pode ser que faça a cova, né? E fique mais fundo o próximo oringue. Tá? Só pra tirar o restinho de cola mesmo que fica aqui, ó. Ó, pessoal. Vamos lá. Raspei tudinho, ó. Raspei. Tá vendo? Com o maior cautela. Né? Tirei todas as impurezas, ó. Tá? Agora aqui, pessoal. Eu vou lavar. Tá? Pegar uma buchinha. De louça mesmo. Vou lavar direitinho. Secar bem sequinho. Pra aderir a cola. E ficar bem firme a borracha. Tá bom? Pera aí que eu já vou mostrar pra vocês o próximo passo. Vou lavar agora ali e já volto. Só, vamos lá, ó. Já lavei. Eu não mostrei lavando passo a passo, pessoal. Porque também não tem segredo, né? Não, o vídeo também ia ficar muito longo, né? Ó. Aí eu sequei com um paninho. Aí agora eu venho com o papel toalha. Tá ok, ó? Secando todas as brechinhas. Olha a diferença que ficou, tá vendo, ó? Sem cola, sem resíduo, ó. O máximo que eu conseguir tirar, tá vendo, ó? Ó. Agora eu vou encaixar certinho, ó. Ó. Peça original, pessoal, vai diferente por causa disso, ó. Você pega, você encaixa e ela fica. Tá ok? Ó. Tá vendo, ó? Você encaixa, ela fica. Eu vou mostrar pra vocês aqui a outra parte. Essa foi a que rasgou. Tá vendo, ó? Agora aquela ali é a original, ó. Aí, pessoal, ó. Não tem lado, né? Que ela é... Ela é... Como ela é, tipo... Uma cobrinha, né? Aí, a gente vem colocando aqui, ó. Passo a passo. Tá vendo? Pessoal, como ela é nova... Eu vou ver a necessidade se vai precisar de cola ou não, tá? Porque ela tá encaixando super perfeito, né? Tá? Então, vamos ver se vai haver necessidade. Pessoal, você vai encaixando e voltando ela pra trás, assim, ó. Pra você ver que ela vai encaixar perfeito, ó. Ó. Não é maior, tá? Todo mundo acha... Eu tava num grupo uma vez, né? Até na Mactiva, quando eu revendi as máquinas lá, que autorizaram eu, uma época, a vender as máquinas. Aí, a menina cortou porque ela achou que tinha ficado grande, pessoal. Não tem como ficar maior, tá? É só você ir voltando que ele vai encaixando. Aí, que perfeito. Até peguei a cola ali, ó. Mas não vai ter necessidade, não. Tá? Ó. Aqui, mesma coisa, ó. Vou encaixar aqui. Vou apertando. Ó. Pronto. Manutenção concluída. Ó. Se, por acaso, soltar na hora de fazer a higienização, aí eu dou um pinguinho de cola. Pessoal, cola instantânea, ó. Eu tenho até que bonde aqui na loja, sempre tem aqui, né? Mas, ó. Olha como que ficou perfeito, pessoal. Peça original, lá na Mactiva. Liga lá que agora o Juan, antes era o João. Né? O João com a parceria da Interlaser lá. O João acho que tá na Interlaser agora. Que ele me falou. Primeira pessoa que eu comuniquei foi ele, né? Ó. Aí ele me passou o contato do Juan. Aí, perfeito, tá? Aí eu vou encaixar aqui, né? E vem com os bastonetes novo e minha máquina tá arrumada. Eu vou filmar pra vocês, depois, ela funcionando. Tá? Mas é isso aí, ó. Duas manutenções eu fiz. Rapidinho, tá? Não necessitei de chamar nenhum técnico, né? Porque é bem funcional, né? Eu vou deixar aí o vídeo disponível. Pra todo mundo que tem a máquina na Mactiva, tiver passando por esse problema. Pessoal, é uso, tá? Não é que a peça desgastou, não. É o uso mesmo. Tá? Foram quase 2 milhões de unidades produzidas nesse equipamento. Sem dar nenhum defeito. Isso aqui, pra mim, não é defeito, tá, pessoal? Isso aqui chama manutenção preventiva. Então, ele espanou. Tava na hora já, né? E aqui é o desgaste também, né? É uma borracha. Ela vai desgastando, desgastando. E chega uma hora que tem que substituir, né? E foi a hora agora. E, graças a Deus, ó. Deu certinho, tá bom? Eles mandam muito rápido lá a peça, tá? Pode confiar aí. Tá bom? Os abençoe. Pessoal, então nós vamos montar aqui a máquina. Ó, já coloquei as roscas, né? Lembrando, encaixe maior sempre do lado do recheio. Encaixe menor sempre do lado da massa. Sempre as roscas no mesmo sentido, tá vendo? Elas vão sempre trazer massa e recheio, né? Ó, pode olhar pra você ver isso. Aqui tá tudo no mesmo sentido, ó. Vocês vão dar uma analisada, tá? Ó, já estou colocando o bico de massa, de recheio, perdão. O bico de recheio sempre tem rosca. Ó, a minha, a... O meu cabeçote, pessoal, eu sempre falo, pessoal, né? Apoiar na mesa, tal. Teve um dia que eu tava lavando, tá? Não foi minha esposa. Eu mesmo tava lavando e escapou da minha mão. Então, ele perdeu, é... Esse aqui também, só que eu dei um jeito, tá vendo? Eu colei, ficou legal. Ficou bem firme. Não teve problema. Só que esse aqui eu perdi. Aí, o que que eu fiz, ó? Eu comprei um parafuso Allen, tá vendo, ó? Ó, e aí eu fiz a rosca aqui, tá ok? Pra prender o tampão e o tubo de salsicha, tá ok? Depois, talvez, eu vou até mandar dar uma cortada nele aqui, pra ele ficar bem bonitinho, assim. Mas, foi o jeito que eu dei, pra não precisar de comprar um outro cabeçote. Ou levar até, né, numa... Nessas empresas que... Usinagem, né? Que eles iam encher e tal. Mas, o difícil é achar essa pecinha aí. Tudo bem que lá na Mactiva tem, mas eu acabei nem comprando. Eu improvisei com um parafuso. Deu certo. Rosca semelhante, né, ó. Ó, vou aproximar aqui pra vocês verem, ó. Ó, rosca fina, né? Ó, aí, ó, aqui dá certinho, ó. Tá? Ó, rosca fina. Ó, atravessa, tá vendo, ó? Aí ele fixa. Ficou bacana, tá, pessoal? Só que agora eu tenho que usar uma chavinha. Né, uma chavinha Allen pra apertar. Tá bom? Ó, vamos colocar o cabeçote. Coloquei o cabeçote. Lembrando que ele não cai, né? Por causa da prolongação do parafuso. Manípulo de um lado. Manípulo do outro. Só uma setinha aqui, ó. De levantar, né? Todo mundo aí já sabe que segue meu canal. Pra manter o nível aqui, ó. Tá? Pra massa e recheio sair perfeito. Ó. Vou aproximar lá. Aproximei. Aí agora eu venho e aperto. Tá? Aperta até o limite da mão aqui. Ok? Pessoal da Mactiva aí, ó. Muito obrigado. Perfeito os equipamentos. Né? Ó, rosca. Certinho. Vedado. Né? Vedado, alinhado e travado. Tá bom? Ó. Aí que eu vou mostrar pra vocês aqui, pessoal. Tanto falando. Ó. O tampão. Com a... Minha improvisação aqui, ó. Aí eu aumentei o buraco. Fica preto mesmo por causa do parafuso que é de aço, né? Ó. Ó. Deixa eu aproximar aqui pra vocês verem. Deixa eu dar uma levantadinha. Ó lá. Encostei com a mão. Eu venho com a minha chavinha. Tá? E só... E encosto. Tá? Não precisa de fazer muita força, né? Por causa que a chavinha é uma alavanca. Só, ó. Adaptador. Bico de massa número 4. Que eu uso aqui pra fazer meus salgados de 20 gramas. Tá ok? Então, pessoal. Meus salgados de 20 gramas. Bico número 4 e bico número 1. É o que eu uso sempre. Tá? Lembrando que a minha máquina tem controle de recheio. Se necessitar, eu consigo empurrar mais recheio, né? Quem não tem, tem que ficar atento aí. Se começar a ficar manho murcho, salgado, pode ser que esteja entupido o bico. Tá bom? Olha lá. Vou rosquear. Lembrando que a aproximação da rosca sempre define a espessura da massa. Tá ok? E aí eu vou configurar ela aqui pra coxinha. Eu vou colocar os moldes da coxinha. Só um minutinho. Deixa eu tirar daqui que... Pessoal, molde da coxinha. Sempre anti-horário, né? Pra montar e depois pra desmontar o sentido horário. Tá? Fica bem mais fácil. Não força a máquina. Não força os encaixos dos moldes. Tá? Você não sofre. Pronto. Tá vendo como encaixa perfeitinho? Lembrando que... Alguém vai perguntar... Mar, como que é o molde da coxinha? O molde da coxinha sempre deitado, né? Os pinos em qualquer direção, né? Sempre deitado, ó. Pra cá ou pra cá, dois dedos. Pra cá, dois dedos. Beleza? Agora vai o fixador dos moldes. Pessoal, já vi vídeo aí do pessoal, né? Até produzindo o seu salgado no TikTok, tá? Tem canal do TikTok aí que bomba, pessoal. Mais do que o meu. Só que eu vejo as pessoas não utilizando isso aqui. Então, assim, esse disco de fixação é pra manter os moldes no lugar. Se por acaso a máquina tiver com alguma desregulagem, ele mantém o molde no lugar. E não vai ficar muita rebarba, né? Então, é uma dica aí pro pessoal também que... Que tá iniciando, ou que já tá na área que usa sem. O molde trabalha muito frouxo, né? Então, ó. Fica firme. Ó. Mais uma dica aqui de ouro, ó. Começou a máquina? Ó, vamos encaixar aqui. Encaixei. Então, pessoal. Tem gente que compra as máquinas e não tá dando pressão. Aí, o que que eu fiz? Ó. Eu dei uma batidinha aqui, ó. Com o martelo. Tá vendo? Ó. Dei uma batidinha aqui com o martelo. Aumentei a área, né? Aí, fica vendo o que acontece, ó. Fica vedado e não passa massa e nem recheio. Nem por um lado e nem pro outro e nem pela frente. Tá? Ó. Vou encaixar nos dois lados. Tá? Ó. Encaixei. Vou apertar até o limite da minha força, né? Aí, pessoal, ó. Tem mais um detalhe. Tá vendo aí, ó. Uma filmagem? Agora ficou quase alinhada, ó. Mas toda vez que eu aperto, ó. Ele vai afastando. Tá vendo? Aí, o que que eu faço? Eu apoio a máquina aqui com a outra mão aqui no fundo, ó. Eu empurro pra frente, ó. E fica perfeito, ó. Tá vendo, ó. O nível. Fica perfeito. Então, aqui, não vai vazar nem massa e nem recheio. Até porque aqui eu dei uma pressão e lá do outro lado também. Então, essas duas partes do molde, do recheio e da massa e do recheio, eles estão literalmente alinhados e bem vedados, tá? Então, a máquina tá apta pra um molde de coxinha, configuração pra coxinha. Aí, nós vamos configurar o painel e daqui a pouco ela, se Deus quiser, já vai tá fazendo coxinha. Beleza? Pessoal, fiquei uma semana sem produzir. Acabaram meus salgados. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Pera aí, ó. Aí, depois nós dá continuidade na produção. Pessoal, pra vocês verem, ó. Já tem o presunto aqui, ó. Ó. O freezer eu já desliguei pra descontaminar. Tá vendo, ó. Já saiu a aguinha ali, né? Agora aqui, ó. Acabaram meus salgados, pessoal. Graças a Deus. Tem que acreditar. Ó. Tá bom? Ó. Agora aqui tem o frango. Ó o salgado que eu tenho pra trabalhar, ó. Meus churros, o salsicha, ali é um pouquinho de coxinha e um pouquinho de bolinho de queijo. O resto eu não tenho mais nada. Até por conta também que eu fiquei sem produto. Pessoal, agora vamos fazer o teste com a massa. Tá? Já preparei a massa. Vou colocar na tuba. O que eu já vendo tá ficando salgado ali. Ó. Eu vou ligar aqui, ó. Pra gente fazer o teste. Aqui, pessoal. Antes tava vazando massa, tudinho, recheio, né? Por conta que não tava dando aperto. Vamos ver agora. Vamos ver se passa no teste. Ó. O João. O Juan. E a Samara. Agora eu fui lá e olhei o WhatsApp lá. Samara da Maxiva lá. Que faz parte do pessoal lá do pós-venda. Tá bom? Show de bola o pessoal lá. Meus abençoe. Eu falei que ia falar deles no vídeo. Aí os caras super felizes. Tá bom? Tem que ter gratidão, né? A gente pagou, mas o pessoal trabalhou direito. Tem que ser reconhecido, né, pessoal? Isso aí chama gratidão. Pelo esforço, trabalho e dedicação das outras pessoas. Vamos ver aqui. Nossa, girando. Ó, saiu. Ó, pessoal. Saiu aqui. Tá vendo? Retinha a massa. Vou parar. A espessura da massa. Ó. Beleza? A espessura da massa tá sensacional. É assim que eu trabalho, tá? Ó. Tá ok. Show de bola. Manutenção muito fácil de fazer. Tá? Não precisou de ficar ligando pra assistência técnica nem nada. E vai ajudar bastante gente que tem máquina aí da... Da Mactiba e as outras máquinas também que a maioria é padrão assim, tá, pessoal? Tem um prisioneiro, né, que é aquele parafuso que eu troquei e os bastonetes. Tem umas que não tem esse limitador aqui, tá? Tem que ficar atento só nisso. Tem umas que tem o limitador e tem umas que não tem. Tá bom? Senão não dá o aperto ideal. Aí agora eu vou passar as coxinhas e vocês vão ver aí. Pessoal, ó o teste final. Olha que belezinha aqui, ó. Ó. Sensacional, ó. Lembra que eu falei das rebarbas? Cadê as rebarbas? Tá vendo do disco? Aprovadíssimo. Tá? Frango.